A todos os nossos companheiros faxinalenses, em especial a toda a nossa população do município de Cruz Maltinho. Você falou a verdade, graças a Deus, o nosso nome, o nome da Luciana, do Cícero, foi muito bem aceito lá em Cruz Maltinho. Nós fomos prefeitos por oito anos, a Luciana sempre à frente da assistência social, dando aquele respaldo no nosso trabalho. E o reconhecimento veio agora, veio já na eleição passada, quando nós fizemos o nosso sucessor, que foi o Sr. José Maria dos Santos, o prefeito atual hoje, que era meu vice. E agora o Sr. José não foi à reeleição, indicamos o nome da Luciana e a Luciana ganhou as eleições com uma larga vantagem de voto lá no município de Cruz Maltinho. Como você falou, né, meu companheiro, quiseram tirar o Maurício Bueno fora do paro, né, alguns vereadores na época reprovaram lá minha conta de 2012, tentaram tirar o Maurício Bueno fora da política, mas o Maurício Bueno se ressuscitou novamente através da esposa, a Luciana Bueno, e tivemos uma campanha, graças a Deus, vitoriosa, tranquila, fizemos a maioria dos vereadores também junto conosco. Tá mais, Júlio, firmes e fortes. Mais forte do que nunca, né? Mais forte do que nunca. Com certeza. Olha, o povo com certeza reconhece o trabalho que você fez junto com a tua esposa, é a frente do município de Cruz Maltina e vai continuar reconhecendo porque vocês são pessoas populares, pessoas que são do povo e atende bem as pessoas e não só atende bem, como administra bem. Quero dar os parabéns aí pela eleição, né? Quanto foi a diferença certinho, Maurício? 480 votos. 480 votos, né, em três candidatos. Três candidatos. Uma margem expressiva. Sorramos dois e ainda sobrou voto ainda, Júlio. É verdade. Ô, Maurício, como é que você vê aí na campanha eleitoral? Acho que as pessoas devem ser adversários políticos, não tratar as coisas como um inimigo, né? Você vê aí pessoas que você ajudou, que você simplesmente só estendeu a mão, pessoas tentando aí denigrir a imagem. Isso é triste, né, Maurício? Rapaz, Júlio, é triste, né? Mas como a Lucena falou agora há pouco aqui, o coração nosso é puro. Nós sabemos também que quando começa a cirrar a política e os principais adversários já ficam sabendo, né, que vão perder a eleição, eles começam a partir para o segundo plano, né, que é o ataque pessoal, que é o ataque contra a família, contra os próprios candidatos. Hoje, as redes sociais, né, foi uma grande ferramenta, né, Facebook, principalmente o WhatsApp, né, principalmente nos ataques, né? Mas nós tínhamos lá também, Júlio, um grupo enorme, portanto, que ganhamos as eleições, para na mesma hora nos defender e rebater as críticas que lançavam, às vezes, contra o Cícero, contra a Luciana, né, até contra a minha pessoa, que a gente era o principal alvo também hoje ali na campanha. Mas Deus é maior, né, Deus mostrou, o povo mostrou a força do povo, e o que eu já aprendi nesses 20 anos de política, cuide do povo. O administrador, o prefeito novo que está entrando agora, que ainda não foi político, né, pense com carinho, cuide realmente da sua população, né, A campanha, a eleição acabou agora no dia 2, né, o prefeito e a prefeita, no caso lá de Cruz Maltina, é a prefeita de todo o município, como aqui o Galo também, que eu desejar aqui uma boa sorte aí na administração dele. Como o seu irmão está encerrando aí o seu mandato, que os futuros melhores com certeza virão, nossa companheira Dilson Silva Lino, que fez 8 anos e provou nas urnas também aqui em Faxinal, né, que foi vitorioso fazendo aí, né, o seu sucessor, e da seguinte forma, né, com o apoio do governador Beto Richa, com o apoio dos deputados estaduais, que durante a eleição foram vários, né, e agora nós temos que pegar um aí para representar realmente o nosso município de Cruz Maltina, os deputados federais que vieram trazer aí o seu apoio político, porque material ninguém vê por enquanto, né, Júlio? É verdade. Mas veio aí trazer os seus apoios e agora é hora de correr atrás, de ir atrás de recursos, ver realmente as áreas que estão mais necessitadas lá em Cruz Maltina, e final do ano você já está convidado também para a festa do peão de boiadeiro lá em Cruz Maltina, viu, Júlio? Ei, Maurício, está aí, ó, já garantindo, né, a festa do... Vai voltar aquelas festonas que tinham lá, Maurício? Com certeza, faxinal a capital do tomate, Cruz Maltina a capital do rodeio, uma lá na serra capital do milho... Exatamente, é, o título de capital do rodeio ficou para Cruz Maltina e vocês vão honrar com certeza, né, grandes festas foram feitas e vão continuar, né, Maurício? Com certeza. Então tá, Maurício, é, no início do ano que vem, a gente sabe que você, como eu disse aqui para a Luciana, você deixou uma estrada pavimentada nos apoios em Curitiba, Brasília, seu conhecimento é extenso não só na nossa região, mas como no nosso estado e também lá na capital federal. O Maurício vai estar ao lado da Luciana ajudando para poder trazer os recursos o mais rápido possível para a população de Cruz Maltina? Com certeza, Júlio, nós estamos trabalhando no estado, né, são funcionários da Casa Civil, estamos de férias agora durante a campanha, estamos hoje reassumindo novamente nosso cargo até o dia 31 de dezembro e a partir do dia 1º de janeiro, com certeza, nós estaremos na prefeitura, né, ajudando a Luciana, ajudando o Cício e aproveitando do conhecimento, da amizade que a gente tem com os secretários do estado, com o próprio governador Beto Richa, com a vice-governadora e também lá em Brasília, conhecimento que temos com os deputados federais, nós vamos sim estar à frente, trabalhando junto ali na prefeitura municipal, né, e correndo atrás dos recursos, aonde nós já temos um combinado grande com o governador Beto Richa, né, precisamos fazer geração de emprego, casas populares, infraestrutura, muita coisa tem que ser feita. E nós sabemos o caminho das pedras, e nós vamos lá. Ah, isso é muito importante. Maurício, o município de Cruz Maltina é um município essencialmente agrícola, depende muito de estradas rurais, é daquela atenção especial ao homem do campo. Como é que vai ser essa atenção ao homem do campo a partir de janeiro? Então, Júlio, a gente teve o prazer de percorrer os quatro cantos do nosso município agora durante esses 45 dias de campanha. Quero deixar aqui um parabéns ao atual prefeito que está lá hoje, o senhor Zé Maria, aonde ele também deu uma enorme força aos agricultores nessa questão das estradas rurais. E eu posso garantir para vocês que a Luciana e o Cícero também andaram os quatro cantos do município, e posso dizer aí aos nossos agricultores, além do município de Cruz Maltina, a gente fique tranquilo, que as estradas vão continuar sendo bem motorizadas, bem arrumadas, bem cascalhadas, e principalmente os produtores de tomate, aonde? Aqui em Faxinal também se produz bastante tomate em estufa, em Cruz Maltina também se produz bastante tomate em estufa, e a gente tem que dar essa prioridade para os pequenos agricultores, fazer ali o seu carreador, ver o que realmente eles precisam para poder escoar sua assada. Maurício, os funcionários têm um carinho especial por você e pela Luciana, esse tratamento exemplar como tinha na sua administração vai continuar a partir de janeiro? Com certeza, a gente tem um carinho enorme, como a Luciana acabou de falar, a nossa família aumentou agora, nós temos, além da Luciana e o Cícero, prefeito e vice-prefeito, nós temos uma equipe ali na prefeitura, onde já se trabalhou com nós, quando eu fui prefeito durante oito anos, ficou com o seu Zé Maria, e com certeza agora nós vamos novamente montar uma equipe ali para a Luciana, já ver ali os secretários, definir o que vai ser acontecido, algumas peças com certeza tem que mudar, porque teve muita gente que não deu a cara a tapa lá, ficou escondidinho, escondidinho e depois chegou no final e pulou para o rio do muro. É complicado. Tem que procurar outra oportunidade às vezes em algum outro serviço, mas nós sempre tivemos um carinho enorme, tivemos, você tem uma ideia, com o apoio de, vamos dizer, 95% dos funcionários públicos apoiaram a eleição da Luciana, apoiaram também a eleição do José Maria e agora também do Cícero, e com certeza vão ser tratados, mesma coisa que seja da nossa família. A gente sabe que a saúde é um setor que tem que tratar com muito carinho, porque a saúde do povo é a suprema lei, com certeza tem que ser olhado com bons olhos. aqueles encaminhamentos, aqueles atendimentos nos grandes centros, aquelas cirurgias, aquele atendimento do pessoal nas casas, no pessoal do campo, vão ser feitos a partir de janeiro, Maurício? Júlio, eu quando assumi o meu primeiro mandato em 2005, Cruz Maldinho não sequer tinha uma ambulância funcionando. Entregamos o mandato com clínica da mulher, com posto de saúde ampliado, com médico de plantão, a clínica da saúde trabalhando até meia-noite, durante a semana, final de semana atendendo. O seu José Maria veio, continuou reestruturando a saúde, em breve até o final do ano agora ele inaugura um posto de saúde no distrito de Dinizópolis, enorme, uma baita de uma construção no valor de 500 mil reais, aonde vai poder dar também total apoio ali naquela localidade. Então tenho absoluta certeza que é o carro-chefe da administração da Luciana, também vai ser a manutenção e a saúde melhor para o povo de Cruz Maldinho. Talvez seja isso, a inveja do adversário em tentar derrubar o Maurício Bueno, porque o Maurício sabe como pegou a prefeitura e como deixou, né? Trabalhou forte e talvez isso pode ser, né, Maurício? Uma dorzinha de cotovelo, é complicado, né? É o ciúme, né, Júlio? Você já ouviu falar de ciúme de homem para homem? É pior que de mulher, né? Às vezes a mulher tem o ciúme do marido, mas não tem ciúme da mulher, do namorado com a namorada, agora ciúme de homem para homem é a coisa mais feia que tem no mundo. O Maurício Bueno iniciou há 45 dias a campanha com a mesma botina que eu estou aqui, Júlio, vamos mostrar aí, ó. Com essa mesma botina e os adversários falaram assim, onde se viu nós vamos perder a eleição com o Maurício Bueno? Ele que é um quebrado, que não tem dinheiro e nós somos aqui poderosos, somos ricos, somos fazendeiros, somos empresários bem-sucedidos no município, é até uma vergonha de perder uma eleição. E acabaram perdendo a eleição, a botina suja e a sola da botina na rua pedindo votos, Júlio. É, isso mostra o trabalho, o povo reconheceu com certeza o trabalho de vocês. Maurício, quero deixar à disposição, sempre aqui os microfones na Rádio Clube, fomos parceiros, vamos continuar sendo se Deus quiser, e queria desejar uma ótima sorte a todos vocês, que o município de Cruz Maltina caminha a passos largos, o povo espera muito de vocês, e vocês já provaram o que fizeram no passado, e agora com certeza vão manter esse ritmo, se não até melhor, é o que o povo torce, o que nós torcemos. Desejo que Deus dê boa sorte, que abra as portas, como eu falei para a Luciana e para o Cícero, e que os anseios cheguem o mais rápido possível à população, porque é sempre nela que vocês pensam, não é isso? Com certeza, Júlio, eu sempre dizia, já na época quando estava encerrando o meu segundo mandato em 2012, que eu não queria ser, eu nunca quis ser o melhor prefeito da história de Cruz Maltina, eu só não queria ser o pior, sabe? Eu não queria ser o pior, e graças a Deus, eu não sou o pior prefeito da história de Cruz Maltina. Mas não quero ser o melhor, eu torço para que a Luciana, os próximos prefeitos que passarem, prefeitas que passarem por Cruz Maltina, seja melhor que eu. E tenho absoluta certeza que a Luciana vai fazer uma administração voltada a população de Cruz Maltina em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, com a nossa guarda municipal, que é exemplo hoje para toda a região válida do Ivaí. Quero deixar aqui, Júlio, o meu agradecimento a você, a toda a equipe da Rádio Clube aqui de Faxinal, ao seu pai, o ex-deputado Edson Silvalina, ao seu irmão, prefeito aqui de Faxinal, também encerrando o seu segundo mandato, com certeza aí, muitas coisas boas virão aí ao decorrer desses anos, ao Galo, né, o prefeito eleito aqui da cidade de Faxinal, e espero que nós vamos fazer juntamente a Luciana, o Galo, o Eves lá em Mauá, o Didi ali em Borrazópolis, esses prefeitos vizinhos, fazer uma parceria para que juntos possamos aí alavancar o nosso vale do Ivaí. Júlio, nós também estamos lá, sempre às ordens, à disposição da Rádio Clube, quando precisarem, nós procurem, quero deixar aqui um grande abraço à nossa querida população do município de Cruz Maltina, em nome da Luciana, em nome do Cícero, em nome aqui do seu amigo Maurício Bueno, a toda a população aqui de Faxinal, onde tem um caim enorme, que também é um termômetro da eleição lá de Cruz Maltina, o pessoal do comércio aqui de Faxinal, que o pessoal sempre, às vezes, vem para cá, e é um termômetro também da política lá de Cruz Maltina. E aquele abraço carinhoso a toda a população de Cruz Maltina, que Deus abençoe pelo carinho, pela compreensão e pelo voto depositado no 45, no último dia 2 de outubro. Obrigado a todos.